Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo da Mida Tem Lata. Hoje estou a gravar assim num cenário diferente, como vocês já puderam perceber. A verdade é que eu vim de férias para o Alentejo, mas obviamente que isso não é motivo para deixar de gravar, não é? Portanto, estou a gravar aqui e trago-vos os saldos de calçado. Portanto, se querem descobrir tudo o que eu comprei, não saiam daí. E agora vocês pensam que se a ti, Sandrei, tiveste que levar todos esses pares de calçados atrás de ti, que uma boa desculpa para poder trazer mais sapatos, na verdade. O quarto é pequenino e toda aquela zona estava ocupada com sapatos. O meu namorado pensou que eu vinha de férias um mês e afinal viemos só para aqui três dias. Mas a verdade é que eu comprei, deixem-me ver aqui na minha cálula, oito pares de calçado que eu comprei. Curiosamente, eu não comprei sapatilhas porque como fui adquirindo tantas ao longo dos últimos meses, acabei por desta vez optar por comprar coisas que não tenho tanto aquele hábito. As primeiras que eu vos vou mostrar foi uma compra que eu fiz na Parfois, que são estas aqui. E curiosamente, uma coisa que me aconteceu nestes saltos, que nunca me tinha acontecido, é que eu comprei quase tudo online. Desde que eu fiz o vídeo em que vos mostrei a fazer as minhas compras online, como correu tudo super bem, eu achei que valia mais a pena porque eu sei que o meu número é sempre o 36. Eu tenho sempre a ideia de que os números online há mais facilidade a encontrá-los do que propriamente em loja. Estas aqui, estão da Parfois, foram compradas na loja online. Também existia numa espécie de castanho, já estava esgotado, mas quando eu fui comprar estes aqui, é que é este laranja meio avermelhado, pensei que até que esta cor era mais gira, porque acho que quando estamos morentes é uma cor que vai sobressair imenso. Eu gostei muito do facto destas sandálias mules, como eles lhes chamam, ter duas tiras, esta mais grossa, esta mais fininha e do salto ser assim dourado. Para mim este é o salto perfeito de verão. Não é completamente raso, não é muito alto. Elas custaram R$17,99 e eram de R$25,99, portanto não foi assim um mega desconto, mas eu achei que valia a pena por serem super giras e porque vi que estavam a esgotar rapidamente e não quis esperar. Normalmente no calçado eu sou assim, ou compro ou não compro. Se é para comprar, se eu gosto, compro logo. Não espero muito tempo porque sei que depois o número vai esgotar, principalmente os números mais pequenos esgotam logo. Digam aqui em baixo nos comentários que também são assim com o calçado, quando gostam, compram logo e não ficam à espera que deixa mais. Vocês vão perceber que houve uma espécie de tendência nestas minhas compras em saldos de calçados. Acho que nunca tinha comprado tanto calçado nos saldos. Mas eu, por cima, comprei muitas, muitas mulsos. Esta aqui foi na loja física da Oysho. Tive alguma dificuldade em comprar online na Oysho porque eu queria fazer com referência de multibanco. Supostamente havia essa opção e não me aparecia, portanto eu desisti, porque não quis colocar os dados no meu cartão. E acabei por ir à loja e encontrei então estas meninas que eu queria muito. São mulsos também, que têm então só uma tira, mas assim, grossa. O que eu mais gostei nelas foi a cor. Eu adoro esta cor. É assim um violete muito clarinho. Não é uma cor que eu uso muito, mas que é completamente apaixonada. Usei-as esta semana e ficaram tão giras no pé, ficaram mesmo muito bonitas. Mais uma vez, ela tem mais ou menos o salto, estão a ver? O salto é mais ou menos igual, da Parfum é um bocadinho maior. São outras mulsos e pronto, já lá vão dois pares e acreditem que até este vídeo chegar ao fim ainda vão aparecer mais. Para quem acompanhou todos os meus vídeos de saldos, eu agora vou mostrar-vos uma que provavelmente também já viram, se acompanharam então estes vídeos, que são estas aqui da Zara. Foi a minha única compra de calçado na Zara. Eu decidi trazê-las novamente porque acredito que pudesse haver pessoas que não tivessem visto este vídeo. E porque elas estão ainda mais baratas do que quando eu as comprei. Eu comprei-as por R$29,99. Elas eram de R$39,99. E agora estão a R$25,99. Elas são assim este amarelo mostardo, foi o que eu mais gostei nelas. Eu já tinha dito no outro vídeo que à primeira vista não seria talvez o calçado que eu fosse logo comprar, porque apesar de serem também mulsos, são mais clássicas do que estas, por exemplo. Eu acho que é aquele modelo mais clássico que vai ficar bem se tiverem que levar a um evento mais formal. Mas também eu acho que com lucros mais informais também fica bem. Neste momento na loja online só estão disponíveis no 35, mas uma cena ficha é que diz lá coming soon em todos os outros números. O que quer dizer é que elas vão voltar a estar disponíveis na loja. Portanto podem pedir lá para vos enviarem e-mail assim que estiverem disponíveis, porque eu acho que é mesmo uma boa compra. Elas são muito bonitas. Acho que são uma boa opção para quem quer umas mulsos mais formais, assim mais clássicas. Mas com um toque moderno. Acho que são uma boa ideia. Na H&M vi também estas mulsos que são rasas, como estão a ver. Estas são as mais rasas de todas que eu já vos mostrei. Elas são assim muito simples, pretas. Eu comprei-as por isso mesmo. Sentia que tinha tanta coisa colorida que não tinha assim nenhumas mais básicas, mais neutras. E então comei por comprar estas que são assim fechadas à frente. Elas estavam marcadas a R$9,99. E elas eram originalmente de R$15,99. Mas quando eu cheguei à caixa, pessoal, paguei apenas R$6,99. Eu adoro quando isso acontece. Digam-me se quando isso vos acontece não ficam super felizes. Já calcei com calças, com vestido. Acho que ficam mesmo muito giras porque são versáteis. E isso é uma coisa que eu prezo muito, muito no calçado. Já vos mostrei 4 pares. E agora faltam outros 4 que foram comprados todos na mesma loja e numa compra online. Na verdade foram compras online separadas, mas todas online e da mesma loja. Que foi na Bershka. E descobri que adoro o calçado da Bershka. E ainda bem que descobri sem salto porque acho que fiz ótimas compras. Vou-vos mostrar já a primeira. Foram mais umas mules, pessoal. E as últimas deste haul são estas aqui. Rosa choque. Assim, um rosa choque forte. Eu adoro estas mules. O que eu gosto mais neste tipo de calçado no geral é que são super confortáveis. Acima de tudo, são muito confortáveis. Confesso que quando comprei online tenho sempre alguma dificuldade com as cores. Porque parecia-me ser rosa, só que estava com medo que depois fosse demasiado rosa e que eu não gostasse. Mas afinal até gostei bastante de ver. E depois com o pé mais moreno achei que ficam mesmo super giro. E estou muito contente. Elas originalmente não eram muito caras. Eram de R$15,99. E eu comprei-as por R$9,99. Outra das compras que eu fiz na Bérsica foi estas plataformas com laço assim em xadrez. Eu achei super giras. Achei acima de tudo diferentes daquilo que eu tinha. E também do que se vê por aí. Eu gostei muito do facto delas serem assim cor de rosa e vermelho. E de terem este laço assim XXL. Achei mesmo muito giras. Mas a melhor parte é que elas custavam R$29,99. E eu comprei-as por R$12,99. Pessoal, ou seja, foi mais de 50% de desconto. E eu acho que foi uma ótima compra porque consegui uma peça diferente. A um ótimo preço. E que eu acho que vai ser mesmo das que eu mais vou usar este verão. E é isto. A verdade é que no meio disto tudo também comprei umas sandálias às riscas. São estas aqui. E eu achei tanta, tanta piada. O que é mais engraçado é que tudo isto que eu comprei. Eu nunca tinha visto nas lojas físicas. Só quando andei assim à procura nas lojas online dos melhores achados dos saltos. É que acabei por ver. E fiquei completamente rendida. Estas aqui foram umas delas. São da Bershka também. Originalmente eu ainda não usei. Estão a ver, está aqui o papelinho. Originalmente elas custavam R$25,99. E preparem-se porque eu comprei-as a R$9,99, pessoal. R$9,99. É uma diferença enorme. Elas ficam super giras no pé. Eu adoro ver o entrelaçado aqui à frente. Tem aquela cor super verão. E são sem dúvida uma das minhas compras favoritas de saltos. A minha última compra de saltos que foi também na Bershka. Está dentro desta caixa. São os botinhos que eu já queria. Desde os saltos que houve no Natal. Ou depois do Natal, neste caso. Já não consegui encontrar o meu número. E fiquei super triste. E agora, quando vi que normalmente estavam na parte... Estavam no site da Bershka e que havia o meu número. E comprei logo, logo, logo. São estas botas pretas envernizadas. Eu sempre achei imensa piada. Elas também existiam em vermelho. Assim, um bordô. Mas eu sempre achei imensa piada às pretas. E mal posso esperar para as usar. Não que eu queira que o verão passe por essa. Porque não quero. Elas eram de R$25,99. Eu comprei-as por R$15,99. Mas, pessoal, elas agora estão a R$9,99. Portanto, quem conseguir encontrar, consegue ainda um melhor achado. E, pronto, ainda não as usei. Mas estou muito ansiosa. E foi então a minha última compra na Bershka. E também a minha última compra de saltos. No que diz respeito a calçado. Portanto, pessoal, é caso para dizer que a miúda está louca. Hashtag. A miúda está louca é isso mesmo. Mas o que é certo é que tudo isto dá sempre jeito. Portanto, estas foram as minhas compras em saltos. No que diz respeito a calçados, acho mesmo que nunca tinha feito tantas. Eu vou deixar aqui na caixa de descrição abaixo todos os links para tudo o que ainda está disponível online. Assim também podem tirar a referência e levar até uma loja física e verem se conseguem encontrar. Eu espero muito que tenham gostado deste vídeo. Gostava também que me dissessem cá em baixo nos comentários quais são as vossas favoritas. Se ficaram assim do olho em alguma. Se gostarem do vídeo, coloquem um gosto. E não se esqueçam de subscrever ao canal. Quanto a nós, vemo-nos no próximo vídeo. Tchau! Tchau!